Salve, salve família, firmeiros total, mano! Vamos pra mais um vídeo. Semana passada eu não postei nenhum vídeo, mano, vacilei. Então no vídeo de hoje, mano, a gente vai conversar um pouco sobre venda de bit. Algumas maneiras pra você vender seu bit, fazer dinheiro com isso, mano. Às vezes fazer uma renda extra, às vezes você já tem um trampo, que é gerar uma renda extra fazendo o que você gosta, tá ligado? Ou então até conseguir viver disso, mano. É possível sim, se você tem um bit de qualidade e a procura pelo seu bit é grande, você consegue fazer o seu dinheiro do mês, tá ligado? Eu já consegui provar de alguma forma aqui isso em alguns vídeos aqui do canal. Então vamos conversar aqui um pouco sobre isso. E de quebra eu vou te passar aí três maneiras que eu, Peppa Beatmaker, uso pra vender meus bits. Pra começar a gente precisa entender todas as possíveis maneiras que a gente tem de disponibilizar o nosso bit pro comprador. Então eu separo da seguinte forma. O cara pode comprar o bit ou exclusivo, que vai ser só dele ou não exclusivo. Porque ele compra o direito de gravar em cima do bit, mas eu posso vender o mesmo bit pra outras pessoas também. E eu posso enviar o bit pra esse cara, pro comprador, de duas formas também. O bit com todas as tracks separadinha pra ele usar na mixagem dele, fazer a mixagem dele do jeito que ele quiser. Ou o bit fechado, já mixado. E você pode colocar o preço diferente em cada um, tá ligado? Por exemplo, ele quer o bit fechado, mas ele quer que esse bit seja só dele, exclusivo, tá ligado? Então é um preço. Ele quer o bit todo aberto, com todas as tracks, com todos os instrumentos do bit pra ele mixar. Mas ele não se importa que seja só dele o bit, que pode vender pra outras pessoas, não tem problema. Então é outro preço. Então eu faço essas combinações e coloco o preço que eu quiser, entendeu? Uma coisa importante aqui, mano, é você fazer uma tabela de preço. Coloca lá, exclusivo, out tracks, tá ligado? Que vai ser todas as tracks do bit. Um valor, tanto. Exclusivo, fechado, que é o bit fechado. Exclusivo, bit fechado, outro valor. Aí coloca, não exclusivo, out tracks. Um valor, não exclusivo, fechado. Outro valor, tá ligado? É bom você ter essa tabelinha, porque é mais fácil pra você mandar direto pro cara E é mais fácil também pra você se organizar, mano. Eu aprendi a sair do pior jeito possível, mano. Você tem que manter uma organização. Eu lembro uma época que a procura dos meus bits começou a aumentar. E começou várias pessoas vindo atrás de mim pra fazer bits e tal. Porque eu fiz algumas coisas que eu vou te explicar daqui a pouquinho no vídeo. Então começou a vir um monte de gente. Daí eu falava, mano, é exclusivo, é seu, você quer o bit fechado, é esse o valor. Daí, ó, depois de um tempo, um cara vinha e falava, ó, eu quero um exclusivo fechado também. Pode me mandar fechado, não preciso dar as tracks separadas, não. Mas exclusivo. Beleza, eu falava um valor. Aí às vezes os caras se conversavam e falavam, ah, mas ele fez tanto pra mim, ele fez tanto. Aí eu acabava me queimando, tá ligado? Então é bom você ter uma organização, mano. Seja organizado naquilo que você faz, mano. Porque isso aí você mostra que você é profissional e você tá levando a sério tanto o seu trampo quanto o trampo do cara. Você facilita pro comprador do seu beat, tá ligado? Então é isso, família. Agora eu vou passar algumas formas de como eu vendo meu beat. Então a primeira maneira é a seguinte, é o SoundCloud, mano. Que é a maneira que vários beatmakers usam aí hoje em dia, é a mais comum. E através dessa plataforma aí de áudio, mano, de música, você pode vender de várias formas. Você pode ou simplesmente fazer um beat, ah, fiz um beat, ficou louco, vou vender. E sobe ele lá. Ou você pode determinar uma data do seu mês e colocar um catálogo de beat, né, mano? Que é bastante comum, às vezes muita gente aí já sabe disso. Mas a dica que eu te dou é o seguinte. Essa dica de você ter uma data específica pra você disponibilizar o catálogo é muito da hora. Porque o MC, o comprador, depois de um tempo que você for fazendo a sua clientela, ele sabe que tal dia do mês vai ter um catálogo de beat pesado lá pra ele ir lá escolher, tá ligado? Ele vai fixando essa data na cabeça dele. Então, mano, é da hora você manter essa regularidade numa data certa. Por exemplo, todo dia 10 tem catálogo de beat no meu SoundCloud, tá ligado? Outra dica que eu dou é você deixar na descrição do seu catálogo de beat certinho, mano. O que o cara precisa fazer pra ele não precisar ficar indo até você pra perguntar. Às vezes você não vai responder na hora e ele acaba desistindo da compra, tá ligado? Então já deixa tudo bem especificadinho. Forma de pagamento, se é por transferência, não sei, mano. Mas deixa bem especificadinho. É interessante também você deixar certinho as opções que ele tem, que é o que eu expliquei antes, tá ligado? É beat fechado, mas exclusivo, tal preço. Deixa tudo certinho, mano. Pro cara escolher e ele só te mandar tal, tal, tal. E você enviar pra ele assim que confirmar o pagamento, tá ligado? A segunda forma, mano, de você vender beat, anota aí. Produção de conteúdo. Como que é isso, mano? Essa é uma das formas que eu mais vendo beat, mano. Porque nós beatmakers, mano, nós somos uma marca, tá ligado? A gente é uma empresa, mano. A gente tem que encarar o nosso nome como uma marca, tá ligado? A produção de conteúdo que eu digo aqui é você, através desses vídeos até que eu tô fazendo pra vocês, eu consigo vender beat. Já vendi beat através dos vídeos do YouTube, tá ligado? O povo vem aqui, assiste o meu vídeo, acha da hora e chega em mim, ô, eu preciso de um beat seu, mano. Eu gostei dos beats lá do YouTube e tal, você faz, tal, 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 sobre encomenda e tal. Aí eu acabo fazendo. Então é isso, mano. É gerar conteúdo. Não só no YouTube. O meu é o YouTube. Mas eu gero conteúdo bastante no Instagram também, no Facebook. Não muito mais, mas ainda gero, tá ligado? É interessante também você mostrar a sua cara, fazer a sua marca, tá ligado? Uma das maneiras de você fazer vídeo seu produzindo. Eu fiz um vídeo algum tempo atrás com o meu mano da fenda. Se liga aí num pedaço pra você entender o que eu tô falando. Da hora, né, mano? Através disso o cara vê, mano, um certo profissionalismo, mano, tá ligado? No que a gente faz. Então ele vai, nossa, mano, esse cara é bom. Ele vai chegar em você e falar, ô, eu preciso de um beat tal, tal, tal. Ele já vê você com outros olhos, tá ligado? No Instagram você pode fazer stories, mano. Bastante stories de você fazendo beat, do beat pronto. Eu faço isso bastante, tá ligado? Terminei um beat, faço um stories no Instagram, tutututum, tal. E coloco beat à venda no stories. Escrevo, tá ligado? Então você produzir conteúdo pras suas redes sociais é uma maneira muito da hora e que vende muito beat, tá ligado? Através do seu conteúdo, através da sua imagem, mano, você vai poder vender beat. Demorou? Agora vamos pra última maneira que eu vendo beat, mano, e que eu vendo bastante até desse jeito também. Mas antes de eu te falar essa que é uma das mais da hora, deixa eu te falar um bagulho. Eu tenho um curso de beatmaker, mano, chama Beatmaker 1.0. O link tá aqui na descrição. Se você quer aprender a fazer beat, ou se você já faz beat e quer melhorar os seus beats, mano, passo muitas técnicas da hora lá de fazer beat. Do zero até você conseguir fazer beat, tá ligado? Então passo técnica de groove pra você fazer o loop de batera. Passo teoria básica, mano, pra você conseguir criar linha de baixo. É pra você conseguir criar harmonias e melodias, tá ligado? Pra você conseguir começar o seu beat. Tem também um módulo lá que eu ensino você a sampliar. Então, mano, eu ensino todas as técnicas pra você aprender a fazer beat, tá ligado? Então, mano, se você se interessa, clica aí no primeiro link aí da descrição que você já vai entrar na página. Fora isso, mano, se você tá gostando e se você quer aprender a fazer beat, se inscreve aí no canal que eu passo várias dicas da hora pra você beatmaker, produtor, tá ligado? E curte o vídeo também, mano, se você tá gostando, porque isso aí é importante pra caramba pra gente que faz conteúdo aqui no YouTube. Demorou? Então vamos pra última dica, sem mais enrolação. A última dica é lista de transmissão do WhatsApp, mano. Isso é muito da hora, porque no WhatsApp você consegue fazer uma lista de transmissão. É como se você fizesse um grupo, escrevesse uma mensagem só, mandasse, mas essa mensagem vai individual pra cada contato que tá ali. Ele não vai na forma de um grupo, tá ligado? Isso é muito importante pra você manter os seus clientes, mano. Os caras que compram beat, tá ligado? Isso é muito da hora, mano. O cara veio um dia e comprou um beat meu. Ô, da hora, mano. Pega o WhatsApp dele e tal, 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 marco. Daí você se organiza aí na sua lista de contato da sua maneira. Eu coloco cliente beat 1, cliente beat 2, cliente beat 3. Aí na hora de fazer uma lista de transmissão, eu vou lá selecionando todos os clientes de beat e mando. Mando vários. Rapaziada, fiz esses 10 beats, tá o preço. Se você gostar, me dá um salve. Lembrando que eu tô mandando pra uma lista de transmissão, então. Se você demorar pra escolher, é possível que outras pessoas escolham. Então, fico aí no agora da sua resposta. Tá, mando. Mando todos os beats e pronto. Um cara que comprou seu beat um dia, ele é seu cliente eternamente, tá ligado? Então você tem o contato dele e direto você pode estar mandando beat pra ele. Isso aí eu vendo muito beat assim, hein, mano. E essa dica é muito da hora. Me ajuda bastante. Ajuda bastante também meus alunos do meu curso. Ajuda bastante os amigos meus que produzem junto comigo, tá ligado? Eles fazem dessa forma também. E espero que possa ajudar você também. Se você gostou, compartilha aí na sua rede social. Pra rapaziada também aprender. Tamo junto, família. Valeu!